Hoje no Minecraft eu estou em apenas um bloco com os Omnitrix Mas um dia o Karnitrix apareceu e atacou todo mundo O que será que vai acontecer agora? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Tá, eu acho melhor a gente ir quebrando aqui porque eu acho que a única maneira da gente sair desse um bloco Vai ser evoluindo-se aqui pro máximo Ai, peraí, peraí, finalmente acordou, cara Que piara, lojinha, tá me atrapalhando Não, 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 sem brigar, ó, você dormiu por dois dias seguidos, cara Tava pensando, tô enjoado da cara feia de vocês, vou ser o seguinte Eu vou colaborar agora O que que foi? Ah, vai ajudar? Vai colaborar, ah, finalmente você vai ajudar em alguma coisa Ó, é o seguinte, ó, ó Virado, é o seguinte, eu não sei se você percebeu, mas agora eu também tenho Omnitrix Uau, parabéns Ai, foram eu Agora você é pressa pra alguma coisa, o meu pai chegou, né Nossa senhora, mas vocês tão quebrando rápido, hein Queba, 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 queba Ah, tudo bem, tá gente, a gente vai ter que trabalhar aqui porque a Gwen, ela meio que falou que iria estudar mais o Omnitrix E... O que que é? Um urso? Nossa Então, a gente vai ter que trabalhar só nós hoje porque meio que a Gwen falou que iria estudar mais o Omnitrix dela Então ela tava mexendo ali por um tempo, beleza? Ela falou que iria se interrompir É, podia ter mexido em outro lugar, né? Tava dormindo É, você fez duas camas só pra você, não sei se você percebeu Ué O lobo vai matar as ovelha! Não! Lobinho, não, não, não Ai meu Deus, o que a gente ia fazer? Não, ele já matou, ele já matou Mas ele acabou de derrotar outro lobo aqui Ué, mas você não era polêmico, né? O lobo? Sim, mas não era pra você fazer isso Ah, vai casar lá o lobo aqui Ai não, a gente deixa ir nos lugares Nossa, tá vindo muito, tá vindo muito mob Nossa, ele acabou com o coelho Tá, tudo bem, pelo menos a gente evoluiu mais uma vez, entendeu? Sim, a gente não evoluiu, não Ai tá, será que eu não consegui fazer nada com o trater talvez pra mexer no portal, gente? Não sei, mas eu sei que isso aqui é muito legal Ai, o lobo! Não, o urso atrás de mim! Meu Deus! Ai meu Deus Gente, é complicado, o bloco evoluiu, então vai vir muito mais monstro, vai vir muito mais coisa Uou, 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 uou Gente, gente, gente O portal, ele ligou Pera, 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 mas ele Ah, outro bem? Outro bem Que lugar é esse? Pera, você é mais jovem? Isso tá bem estranho Sim, isso é o bem mais jovem, como se fosse minha cópia Mas e se o mini-trade sair tá diferente? É muito diferente Ei, pera, o que tá acontecendo? O que que aconteceu? Tá bem, garoto Oi! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Calma, se acalma Eu não sei onde eu tô Se acalma, se acalma Onde eu tô? Onde eu tô? Gente, não fica perto de mim, não fica perto de mim Agora veio o louco de verdade As coisas vão piorar Pera, relaxa O que que tá acontecendo? Esse cara não é legal Ai, eu não sei, gente Ele parece que tá com muito medo É assustador Por que tá tudo bem? Só maluco Parece que ele não tá dormindo De onde você veio Por que? A gente é amigo A gente não vai te machucar Tipo, tirando bem e nada A gente não vai te machucar Vocês podem até ser amigos Entendi Ah, você não confia Vocês podem até ser amigos Mas Talvez eu não seja Eu não consigo me controlar Como assim? Não consegue se controlar? Quando eu fico com medo Quando o meu mini-trick se sente Quando o meu mini-trick se sente Ele se sente Ai, meu Deus do céu Ai, o que que é isso? Droga, droga O que que tá acontecendo com ele? Ele parece que se tirudou Aí você mexeu nem o pó Como que é que tá sendo ameaçado? Gente, gente Nossa, meu Deus do céu O que que é o William? Ah, apareceu pra trás Meu Deus do céu Ele tá todo estranho Bota de combate Ele não tá controlando No alien dele, certeza Ai, tá na hora de virar herói Tá na hora de virar herói Opa Finalmente tá batando O papel gay diferente O macho tá aqui Tá, calma, calma, calma Gente, gente, gente Pera A gente tem que saber Cara, quem que você quer? A gente não vai te atacar Mas ele quer atacar Mas tá morrendo Tá uma porrada, irmão Ele parece até um zumbi Gente, gente Eu acho que isso não é normal Olha isso O alien dele tá todo deformado Com um olho de um lado E o dente desafiado Sai Droga, droga Tá, tome cuidado Cadê ele? Tá, ele é forte Ali, ali, ali Ele tá ali Tome cuidado, gente Tome cuidado Droga Ai, meu Deus Esse cara, ele tá descontrolado Ai, isso aqui tem que ser Cuidado Ai, beleza Tá, gente Eu tô de ultrateio Parece que eu sou muito forte Com esse alien É o alien principal Do meu matrix Ai, beleza Tá Ai, droga Ele me jogou pra cima com fogo Ele é forte Ele é bem forte A gente tem que tomar cuidado Ele tá diante de chamas Ele parece que tem uma força Muito maior que a nossa Ai, droga Ai Eu fui jogando longe Ai Não, ele tá me irritando Ai, tá Tentem trocar os aliens Qualquer coisa Eu não sei Vocês podem tentar outras coisas A gente tem que parar esse cara Eu vou queimar você Vamos que para esse cara Sem não ficar cedo Que você for um segundo Eu não sei Ai, beleza Mas a gente tem que queimar com ele Ai, tá aqui Ai, quer saber Pera Cadê ele? Ah, você trocou de alien Beleza, beleza, beleza Tá, tudo bem, tudo bem Ai, a gente tem que Acaba com ele Ai Voltei Tá, a gente tem Eu tinha uma ideia, gente Se afasta Tá bom Se afasta Lazy, toma Ai Boa Tá Eu acho que ele voltou A gente precisa A gente precisa fazer alguma coisa Desvira o alien Desvira o alien Por quê? Desvira, desvira Desvira Ele Por que eu não consigo me mexer É a hora de cortar o pescoço de ele Não, tá doido Quê? Cortou meu pescoço? Não, não, não Calma Pera Eu vou ajustar o meu monotrix Para dar um choque leve Entendi Tá Ai Eu acho que eu vou conseguir desmaiar você Por que eu não consigo Ai, boa, boa, boa Tá Ah, agora que é a hora Você consegue fazer isso? Rapaz Sim, é o meu monotrix do Trater BD É meu monotrix Tá, tá, tá A gente precisa pensar uma maneira Não, a gente não vai acabar com ele A gente não é assim Mas Não tem dinheiro Mas ele é o meu e dez também Olha Ele é uma pessoa que tá sendo controlada pelo monotrix Atacou eu, tem que morrer Não Ele não tem dez Alguém tem uma ideia de fazer A gente tem que fazer uma prisão pra ele Olha, saca, amigo Prisão? Prisão? Que, que, que é esse? Cara construtor Cara construtor Ai, meu Deus do céu Tá, tá O nome dele é cara construtor Ele constrói Tá, você vai construir Tá, vamos deixar com ele Tá, gente Ele veio do portal Será que aquela dimensão dele Por que o portal ligou do nada? Agora a gente não fez nada Prisões não funcionam Ele vai fugir Ele não vai fugir Lógico A gente tem que fazer uma prisão Pra ele ficar por um tempo Entendeu? A prisão de prisão nunca funciona E se alguém estiver controlando o portal? Eu não sei Esse portal nem é pra estar no Minecraft Mas tá aqui, né? Se for alguém Eu arrebento Ah É, aí a gente vai ter que te ajudar também Porque eles estão deixando todo mundo preso aqui no Minecraft E aí ele vai ter prisão Vamos dar uma prisão Ih, ele já fez Caraca Esse cara é rápido mesmo, hein Conseguiu? Prontinho Nossa Ele tá de dentro Tá Impossível Ah, isso aqui é pra poder ir Beleza Pai Por que você fez isso? Posso ir só vir com ele, nego? Você querer É o instinto Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, né? Peraí Até ele tá rindo É porque lógico É ele, é pra você pôr que tá rindo Pra você rindo É Você tá rindo daqui Vai lá, bunda Vem pra cá, Bia Vem pra cá Antes que você recorda de novo Ó, é o seguinte A gente vai deixar ele preso ali Até a segunda ordem, beleza? É, a gente não sabe pra como que o Minitrix funciona e tudo mais E o único caminho é a gente meio que abrindo aquela trapdoor e fazendo pulo Antes que alguém abrir de novo, né? Nossa, super seguro É só deixar aqui, ó, pronto Ah, ele tá afastado A gente pode deixar ele afastado Ele não consegue pular daqui, tá lá? É, não tem mão pra abrir Ah, ele tá desacordado Mas quando ele acordar a gente vai perguntar quem é ele e o que aconteceu com ele, beleza? Tá Será que ele acorda? Não, vocês perceberam que o Minitrix é um pouco diferente É como se tivesse cuidado no... Parecia que tinha uns tentáculos, você viu? Sim, tá dentro da pele dele Ai, que estranho Tá, é... Maneiro Será que ele tá acorda... Ai, peraí, ele tá se mexendo Ah, alô, Ben Ben Ai, boa Foi Calma, calma, calma A gente tá afastado, a gente tá longe, a gente tá sem alien Isso, numa prisão super segura e impossível de escapar É Onde é que eu tô? Ó, você tá no... Você tá no Minecraft, você tem apenas um bloco Que não é mais um bloco porque a gente evoluiu um tempo E você apareceu no portal Quem é você e o que que tá acontecendo? O quê? Quem é você e o que que tá acontecendo? Eu... Eu sou... Eu sou o Ben Ben? Me diga Uau Calma, gente, ele tá assustado É... Ele precisa de um tempo É que são tantos... Bens aqui Ah, sim E a Bia É, e a Bia E eu, Pedro Eu não sou um Ben Ah, e Pedro Nenhum É... Tá, é... O que que você quer saber mesmo? Eu quero saber sua história Por que que você tá atacando a gente? Você não parece ser uma pessoa ruim, mas... Virou aquele monstro com esse relógio O que que é isso aí? Que relógio é esse? Te mandaram aqui, foi? É porque o meu relógio, ele... Ele meio que não me obedece Eu não controlo ele Ah, e seu Omnitrix? Era pra ser Mas ele, na verdade, é um... É um Carnitrix Carnitrix? Ai, cara... Tá, então... Peraí, deixa eu ver se eu entendi Você, quando tem medo e tal Você se transforma num monstro? Quando o meu Omnitrix, ele se sente ameaçado Ele me transforma Dependendo da ameaça O alien é pior ainda E eu sinto cada transformação É que ele chama, por exemplo Por exemplo, me desculpa Eu... Eu tô um pouco afetado Relaxa Eu... Eu sentia meu corpo pegando fogo Tudo tava ardendo Estranho Ai, que droga Tá, é... A gente vai tentar te ajudar, beleza? Mas por enquanto você tem que... Você tem que ficar aí Ok? É... Ficar aqui? É, se você precisar de alguma coisa A gente te dá Mas é... 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 Pra deixar segura, gente, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer É... Quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? Ah, gente... Até a gente descobriu como sair daqui É... Na verdade... Ixi, vai demorar É... Não sei A gente tem que saber E se... E se eu quiser sair? É... Mas aí você vai virar aquele monstro Você vai sentir dor de novo Sim O problema é dele, não? A gente deixou... É... Na verdade, parece... Pelo que parece... O BMT3 deixou uma cama E... Água pra você Aí a gente tem que comer Fica tranquilo aí dentro Do bairro Ué, o que tá acontecendo? Tá... Então... Então eu vou ficar aqui, sim É... Tentam ver logo Como é que a gente pode sair daqui E... Tomem cuidado, tá? Eu posso me transformar Até mesmo dessa distância Tá, tudo bem Tremendo de medo Qualquer coisa é só você gritar Ben Ou Pedro Ou Bia Ou Líder Tá bom A gente não tem Míder A gente não tem Míder Míder não vai ir em ninguém É... Eu vou tentar... Eu vou tentar... É... É um pouco errado Cuidado Tá achando que o quê? Você vai fazer a mesma coisa com ela? Não foi Ai meu Deus Foi bem irado Eu vou tentar descansar aqui um pouco Vocês podem parar com isso? Ó, é o seguinte É... Tá bom, tá bom Ele vai tentar descansar um pouco Gente, ó Vamos aqui A gente tem que conversar A gente... Ninguém vai chegar perto daquele cara Muito, muito tempo E virar um alien, beleza? A gente precisa saber Que tipo de aliens ele tem É, verdade E... Ah... É... Gente, eu não confio Naquele bem irado Só vi um só um alien dele Eu também Eu só vi o aquele... Como que é o nome? É... E ele disse que sente Ele pegando fogo Meu Deus Isso deve ser horrível É, vocês não sentem Jamas Ô, me carvão Ele dorme de cara pra baixo Doidão Deixa ele dormir, cara Deixa ele descansar Não Essa prisão é super segura Eu não confio Ah Essa prisão é... Vai ser eficiente Ele não vai se transformar Ele não controla a transformação Se a gente manter distância Ele não se transforma Ah, agora entendi É o bem cagou Eu só li sozinho É Tadinho Tá, tudo bem Ó, gente Pessoal Vamos tomar cuidado E qualquer coisa Urso de novo Calma, só na outra casa É, mas é um urso, né? A gente tem que tomar cuidado O problema é que... O bem cagão Ver o urso lá Vai se transformar Ele não vai se transformar Relaxa Na verdade, eu não sei Então eu vou deixar um pouquinho Amado Manda o urso lá Tá, ele falou que era Carlinhos Não, vai se transformar Ele falou que era o nome Carnitrix Alguma coisa assim? É Ele falou Carnitrix Será que dá um churrasquinho? Ah Não, só que tem nome de carne Não vai fazer churrasco, cara Ó, é o seguinte E a gente tem que manter regras Você também Você não pode ficar dormindo Por dois dias E desaparecer do nada Ah, o que você me manda Desde quando? A gente não tá mandando Mas a gente tá trabalhando junto Pra poder ser mais eficiente Eu falei que ia colaborar Tá sentando na janelinha Ah, tá Tudo bem Mas você não pode desaparecer Depois de um dia de trabalho E dormir sete Ele tá todo torto lá na cama Tá me dando sono Acho que devia ter duas camas pra ele Ele é bem espaçoso É, aquela cela é bem É bem pequena Então duas camas lá Vai ficar bem apertada Ah, explodir aquilo ali Já tá bom Não, deixa ele aí E pelo que acontece Toda vez que ele cair no Void Ele vai voltar aqui Então é melhor deixar ele longe É Ah, é verdade Então a gente não tem como acabar com ele Fiz lá na cabeça dele resolve Hã? Quê? Fiz lá na cabeça dele Cara, por isso que você não pode ser livre Ele tem que ser punido, ué Eu acho que você é pior Tem que ser punido Deixa ele preso Eu sou muito profundo Ele pelo menos está sendo controlado Deve nunca derrota Como é que vocês lidam com o vilão de vocês? Eu acho que nós devíamos criar uma prisão pra você também, cara Prende Ah, pode tentar Ah, quer saber Você tem que tomar mais cuidado com isso A gente tá trabalhando em equipe Você não quer voltar pro seu mundo? Liderar todo mundo lá? Por isso que eu tô colaborando Ah, então E a gente tem que evoluir Ele já evoluiu duas vezes Imagina se eu não tivesse colaborando Tá dando opinião pra caramba, hein Imagina se eu tivesse colaborando, né Pra quem não falava nada Ah, é A gente trabalha em time Eu acho que a gente vai tirar Ah, pra dar um salto pra ficar do meu tamanho Ih, Bia Eu sou do seu tamanho? Só porque você tem topete Já acha que é mais que eu Ele falou comigo Mais forte Não é É Relaxa Todo mundo aqui é um tênison, né É bem um tênison Todo mundo aqui é um tênison Menos eu, né Tu não é Só tem tênison Eu tenho 10 mil alins Só tem tênis É, é verdade Só tenho tênis Mas eu não tenho som Ó, eu não tenho filho Ó, é o seguinte É É só um Você fala É, não tem som Eu tô falando Hoje tá bom Hoje tá bem Hoje tá bem Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô Pelo amor de Deus Ah, ela voltou Falei pra vocês Sempre volta Tá, ó É o seguinte É Eu não sou o único Eu sou o único Eu não sou um tênison aqui Mas eu tô entendendo vocês Vocês têm que trabalhar junto Pra poder sair e voltar Pra um de vocês Não importa que você é um líder lá E você comanda Aqui a gente tá E trabalhando junto Em comunidade, entendeu? Comunidade Nunca funciona Aham Nunca funciona com ele Ai, tá, 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 tá E eu também tenho que descobrir mais Sobre o meu mini tricks Eu diria que vai fazer igual a Gwen Eu só tenho dois áreas O Fofato e o Ultra T Então eu tenho que testar mais e mais Pra descobrir o potencial máximo Do meu mini tricks Já descobri que ele pode dar um choque Pera Eu posso dar um choque Na pessoa e deixar ela desacordada Por um tempo, né? Como é que ele quer que eu durma Se ele para de falar? Faz isso, no irado Ah, não é pra você dormir Mas aí ele vai dormir mais Que ele já dorme É É pra você trabalhar Se bem que agora é a hora De você trabalhar, né? Quer qualquer bloqueio? Tranquilo Se a gente falar de parada Na minha cabeça Faço Ah, tá É a hora de tirar a Sony, então É, vocês podem descansar Eu acho que pra uma hora Todo mundo descansar, gente Vamos lá descansar Menos dele E eu vou perguntar pra Gwen Se ela descobriu mais alguma coisa Tá aí meia hora E aí, Gwen? Descobriu com um ar em ovo aí? Fala pra gente Tá vendo que ela tá concentrada? Ah Foi mal Fala pra gente